Professores da rede municipal, a secretária municipal de educação Isabel Miziari e a viradora Chiara Raineri fizeram uma reunião aqui no plenário da Câmara. Entre os temas tem uma questão que depende de cultura, educação, participação da comunidade e a questão da capacidade da escola a não sofrer vandalismo na sua área de entorno. É uma situação bastante complexa porque nós dependemos de reestabelecer padrões culturais e comportamentais com a nossa comunidade. A partir do momento que a comunidade não enxerga que aquela instituição pública está ali a seu serviço eles não desenvolvem o apreço pela manutenção desse prédio e isso causa prejuízos de ordem financeira e um que eu acho pior ainda, o prejuízo de ordem cidadã, de ordem da índole do indivíduo que está disposto a judiar, a roubar, a furtar um prédio que foi construído a partir do esforço e do trabalho do munícipe que recolhe os seus impostos para que aquele prédio seja mantido. Isso causa prejuízos de variadas montas e inclusive na ordem educacional porque por vezes nós nos desdobramos para não suspender as aulas mas em algum tempo essa relação do processo de ensino e aprendizagem fica comprometido justamente pela falta de algum equipamento de algum insumo que foi furtado desta escola. E é uma situação que a gente tem procurado resolver de diferentes maneiras. De outra forma como é que fica a questão operacional, a capacidade física da escola de ter aquilo que infelizmente a gente tem que ter nas casas, sela, cerca elétrica eventualmente, vídeo monitoramento ou câmera. Exato, é um outro investimento que nós agora demandamos uma verba significativa para a implantação do vídeo monitoramento. Nós esperamos que isso dê um resultado positivo minimizando esses prejuízos, mas é uma verba, um dinheiro que nós poderíamos gastar com a melhoria dos prédios, daquilo que nós já oferecemos em termos de qualidade de educação, mas que nós infelizmente estamos precisando desembocar em outra situação. Para aproveitar esse encontro, como é que fica a questão do recadastramento e a capacidade que isso gerou de planejamento, inclusive de oxigenação, da chamada fila de espera lá do termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, com mães e pais procurando vagas, sobretudo em escolas integrais. Essa iniciativa do recadastramento foi bastante importante, interessante, porque culturalmente, historicamente, na Secretaria da Educação não havia essa postura do recadastramento. E nós começamos a observar que o número de excedentes era muito alto e ainda que nós fizéssemos muitas matrículas ao longo do ano. Só no início deste ano, nós já conseguimos fazer mais de mil matrículas. E foram números que foram chamando a nossa atenção. Então, em novembro do ano passado, nós resolvemos fazer o recadastramento. Em primeiro de novembro, nós começamos com 1.072 alunos na lista de excedência. E após o recadastramento, que ficou o mês todo de novembro, nós terminamos essa lista com perto de 600 alunos, 570 e poucos alunos, o que comprova que havia um descompasso na nossa interpretação desta lista, porque as famílias mudaram, as famílias já mudaram o seu panorama de intencionalidade e não foram se recadastrar, o que nos indica que não verdadeiramente todos aqueles inscritos ainda esperavam por uma lista ou por uma vaga na nossa lista de escolas. Este e outros temas estão na agenda da Comissão Municipal de Educação Permanente aqui da Câmara Municipal de Bauru, sobretudo através da vereadora Chiara Ranieri. Essa reunião, ela aconteceu por solicitação de um grupo de professoras que desde outubro tem nos procurado aqui na Câmara, no sentido de que nós pudéssemos abrir um diálogo ainda com a Secretaria de Educação, no sentido de que as alterações que foram feitas em 2017, com impacto em 2018, com relação à carga horária de trabalho das professoras de ensino fundamental, mais especificamente, as que trabalham a educação de especialidades como português, matemática, no ensino fundamental 2, pudessem ainda ser revistas. Então, a carga horária de 20 horas relógio, que é o contrato dessas professoras, que não era cumprido na sua totalidade, era cumprido 16 horas e meia, ou 20 horas aula, como a gente chama na educação, foi, na verdade, revisto em 2017 e começou a ser aplicado em 2018. E as professoras entendem que isso é uma perda significativa em ganhos salariais, porque elas continuam a ganhar os mesmos valores, mas trabalham 4 horas a mais. Então, esse entendimento das professoras ainda é objeto de discussão, e aí a gente chamou a Secretária de Educação, chamamos a diretora do ensino fundamental, para que a gente pudesse ainda manter um diálogo. E a discussão, na verdade, ela vem ganhando força no sentido de que o PCCS precisa ser apresentado novamente com as revisões propostas por vários grupos de professores, vários pontos do PCCS, e um dos pontos que vem sendo apresentado por esse grupo e outros grupos é a questão da jornada. Então, o Estado já aplica a contratação por jornada de trabalho, de 25 horas, e hoje, por exemplo, foi falado, inclusive, pela secretária e pela diretora, a possibilidade do município também trabalhar com jornada de até 30 horas. Então, são discussões que, durante esse ano de 2019, nós estaremos trabalhando. Imagino que este seja um ano de discussão de revisões de PCCS, não só da educação, como os outros, como foi proposto pelo prefeito. E nós estamos aí abrindo as discussões, estamos dispostos a colaborar nas discussões, e aí a gente se coloca à disposição de todos os professores que tenham contribuições a trazer para que a gente faça as discussões com bastante tranquilidade, com bastante calma, mesmo que este projeto não esteja aqui na casa ainda, não sabemos quando será apresentado, o formato que chegará, mas eu acho que é uma discussão que a gente precisa ir amadurecendo, a gente precisa ir tratando com calma, porque é um projeto bastante grande, que traz impactos significativos na educação e na qualidade da educação que é oferecido na rede municipal de ensino. Como é sabido do estudo da prefeitura que será apresentado, uma série de inclusões no PCCS, em especial da educação, geraram despesas adicionais que também terão que ser colocadas à mesa. Sim, os impactos que foram estudados pela prefeitura, que devem aí ser já aplicados para 2020, trazem um impacto que a rede não consegue absorver. Isso já vem sendo discutido, e quando a gente fala de um impacto que a rede não consegue absorver, a gente fala de uma situação que pode ser o caos, o caos de folha de pagamento da educação. Então, nós realmente precisamos sentar e rever, e entender que a educação não pode parar. Então, nós precisamos sim fazer esse estudo com calma, com segurança, com tranquilidade, e entendendo que as coisas precisam ter a continuidade, e que o professor precisa ter a carreira dele, que precisa ser valorizado, mas que a gente precisa entender que a rede é grande, e ela tem que continuar a crescer. A carreira do magistério, ela é algo que, da forma como foi colocada no PCCS, ela vai ter um impacto que a rede não consegue absorver. Obrigado, vereadora Chiara Ranieri, que conversou conosco, assim como a secretária municipal de educação, Isabel Miziara, para a TV e a Rádio Câmara.